Fala pessoal, beleza? Minsky aqui com vocês, bora fazer um react do novo vídeo, do novo trailer de Resident Evil 8 Resident Evil Village, a mais nova demo que saiu para o Playstation 4 Pro. Então, bora lá ver. Bora lá acompanhar. A Lade. Tá bem bonita, hein? Para um PS4 Pro. Passagem secreta. Catacumbas. Maneiro. O que é do diabo? Vinho? Acho que é vinho. Estamos em uma adega. Que maneiro, cara. Baixinhas, igual a do reset. Aí, tá ele. Tá usando arma branca. Moedas. Teremos mercador. Bem legal Tá usando uma espada, uma daga, 560 lei, o nome da moeda Falta um machadinho Que cenário incrível hein Iluminação Sisteminha de defesa Vai dar pra fazer craft das armas Legal a animação da, de recarregar Crystal Skull Ali remove um pente Coloca o outro e guarda Elevador, passagem secreta Elevador 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 Eu vou pagar pelo que ele fez! Tá bem maneiro, a gameplay parece estar bem fluida, May 5 tá aí, então já vamos ter aqui live no canal, na estreia, teremos também uma série no canal do YouTube e lives na Twitch. Vou deixar os links necessários na descrição para conteúdo de Resident Evil 8 e muito mais, sigam-me aqui no YouTube e na Twitch. Galera, muito obrigado a todos, fiquem bem, tudo de melhor sempre e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri